Bom, pessoal, na aula de hoje iremos estudar a função polinomial do primeiro grau, também conhecida apenas como função do primeiro grau. A questão do nome é porque a função é um polinômio de grau 1. A função não tem grau, quem tem um polinômio. Então, o nome completo é função polinomial do primeiro grau. Mas aí você pode chamar de forma resumida a função do primeiro grau. Lembrando que função não tem grau, tá certo? É o polinômio que tem o grau, beleza? Então, vamos lá. O que é uma função? Uma função é uma relação entre dois conjuntos. Então, você pode ter um conjunto A, um conjunto B e relacionar os elementos do conjunto A com o conjunto B. E para que é isso da função? Bom, função é importante em várias áreas de conhecimento. Na matemática, na física, na química, na biologia. Quando você vai datar um fóssil, quando vai ver o peso da pessoa para dar uma dosagem de medicamento. Quando você vai fazer uma compra. Então, tudo isso envolve função. Muito mais. Olha aqui alguns exemplos. Quando você faz uma prova, então, a nota vai de acordo, vai em função do número de acertos. A duração de uma viagem vai de acordo com a velocidade do automóvel. Quanto mais veloz, mais rápido se chega no destino. O número, por exemplo, de pães que você vai comprar numa padaria é uma função. Tudo que você fizer, conta de luz, quando você paga um valor fixo, que é chamado de iluminação pública. Mas um valor que varia com o seu consumo. Isso é uma função. A conta de água, uma corrida de táxi. Quando você vai pegar um Uber. Então, a distância que você vai percorrer vai depender do... Vai dizer quanto você vai pagar de corrida. Tudo isso é função. Então, veja esse exemplo na padaria de Ana. Um pão... Pronto. Um pão custa 20 centavos. Dois pães, 40. Três pães, 60. Então, basta você perceber que é o valor de 20 centavos vezes o número de pães que você está comprando. Matematicamente, a gente pode representar assim, ó. Y é igual a 0,20 vezes X. X é a quantidade de pães. E Y é o valor pago. Por exemplo, aqui na tabela só tem até 5 pães. Mas se você quiser comprar 10, basta colocar o 10 aqui na função. 0,20 vezes 10 pães. Então, isso vai dar um valor de 2 reais, vai ser pago por 10 pães. Então, isso é uma função de primeiro grau, certo? E qual é a definição? Olha, uma função do primeiro grau é representada por essa função, por esse polinômio. AX mais B, onde esse A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for zero, essa função é constante, ela não é do primeiro grau. E a função do primeiro grau, ela também é chamada de função afim. Bom, vamos adiante. E o gráfico de uma função do primeiro grau, olha. Na geometria, nós dizemos que dois pontos definem uma única reta. E como o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, eu só preciso aqui, olha, de dois pontos, e aí eu defino a reta, que é o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Bem simples. Olha aqui. Quanto esse A aqui vale 1, e o B também vale 1, tá? Então, menos, quanto X vale menos 1? Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. O ponto X é 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Então, perceba que aqui eu coloquei três pontos, mas dois já resolveriam o gráfico, tá? Porque eles já definiriam a reta. Um outro fato importante é que essa função, ela é do primeiro grau e ela é crescente, porque o A é positivo. Tá? E ela, olha, ela não passa na origem. Por quê? Porque o A dela, o B dela, aliás, é diferente de 0. Uma função só passa no ponto 0, 0, que ela vai ser chamada de linear, quando o B for igual a 0. Certo? Se o B for diferente, ela não passa na origem. E ela é crescente, porque o A é positivo. Ela é 1, certo? Olha esse outro caso aqui. Ela não tem B, ou seja, o B, na verdade, é 0. Portanto, ela é uma função do primeiro grau, chamada função linear, passa na origem, e ela é decrescente, porque o A é negativo. Então, basta multiplicar qualquer número por menos 2, que vai dar um número negativo. Qualquer número positivo. Aí, você vai multiplicar menos 2 vezes 5, dá menos 10. Agora, se você não pega o negativo, menos 3, menos 2 vezes menos 3, vai dar 6. Então, essa função é decrescente por isso, porque quanto mais o X aumenta, mais o Y diminui. Quanto mais o X diminui, mais o Y aumenta, certo? E não tem relação dela ser linear com ser crescente, tá? Ser linear, ela é porque o B é 0. Ser crescente, ela é quando A é positivo, e decrescente, quando A é negativo. Eu posso ter função afim, crescente ou decrescente. Função linear, crescente ou decrescente. Não interfere em nada. Olha um exemplo aqui. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Observe, que tem um valor inicial, que é a bandeirada, quando você para o carro, você já paga R$ 2,50, já está devendo R$ 2,50, e a cada quilômetro você aumenta R$ 1,50 na sua compra. Então, por exemplo, para percorrer 2 quilômetros, eu vou gastar 2 vezes R$ 1,50, que dá 3, mais R$ 2,50. R$ 5,50. Essa função é crescente, lógico, porque quanto mais eu ando, mais eu pago. Não é no táxi, não faz sentido, é nessa decrescente. Algumas características importantes da função afim, a função do primeiro grau. Tanto o domínio quanto a imagem são números reais, certo? Ou seja, ela cobre toda a reta real. O coeficiente A é chamado de coeficiente angular, quando ele é positivo, a função é crescente, quando ele é negativo, a função é decrescente. O coeficiente B é chamado de coeficiente linear, e ele é exatamente onde a função corta o eixo Y. Então, quando o B é zero, ele corta o eixo Y na origem. Quando o B é positivo, o gráfico corta a função, intercepta a função no valor positivo. Do mesmo jeito negativo, tá? E mais uma vez, o A é positivo, a função é crescente. O A é negativo, a função é decrescente. Olha aqui um exemplo. 2X mais 4. O 2 é o coeficiente angular, o 4 é o coeficiente linear, e como o 2 é maior do que zero, a função é crescente. Já nesse segundo exemplo, nesse exemplo aqui, o coeficiente angular é menos 3, o DNA é 1. Como o A é negativo, né, é menos 3, a função é decrescente, tá? E o que é a raiz ou zero de uma função? É o valor em que a função se anula, em que ela vai dar zero. Não precisa ser só a função do primeiro grau, tá? Quando você resolve uma raiz, acha a raiz, acha o zero de uma função, é você pegar essa função e igualar a zero, olha, transformar numa equação. Se ela for do segundo grau, vai virar uma equação do segundo grau. Vai virar uma equação. No nosso caso, uma equação do primeiro grau. Então, eu quero saber qual é a raiz dessa função. 2X menos 10. Eu igualo a zero, passo o 10 para o outro membro, vai ficar 2X igual a 10, X igual a 5. Então, X igual a 5 é o ponto em que toca o eixo X. E aí, gente, nós terminamos essa aula de função do primeiro grau, tá certo? Na próxima aula, nós faremos só a resolução de problemas do Enem. Essa foi mais uma teoria do assunto. Vocês viram que é bem simples. Até a próxima. Qualquer coisa, estão aí os meus contatos, tá? Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.